Oi, tudo bem? Você que já curtiu ou se inscreveu no meu canal do YouTube, sinto agradecida e honrada com sua companhia. Espero ter lhe ajudado. Fiquem comigo que teremos muitas outras novidades. Você também pode me ver no Facebook, deixar seu comentário e sugestão para os próximos vídeos. Tchau, ficam na paz de Deus.